O Fortaleza comunicou nesta quarta-feira, 2, a renovação de contrato do atacante Breno Lopes até 31 de dezembro de 2028. O vínculo do atleta era até o final da atual temporada. O jogador soma 28 jogos, 4 gols e 3 assistências na temporada. É um grande jogador, campeão com grande currículo no futebol brasileiro, atacante de beirada que tem gols, assistências e dribles, acostumado a jogar jogo grande. Veio para o Fortaleza por empréstimo e houve uma sinergia muito boa do clube com ele, da cidade, a família, todos os atletas e a comissão técnica. Um atleta que ficaria livre no Palmeiras, certamente tinha muitas opções no Brasil e no exterior, mas optou por ficar aqui, fazer um contrato longo, ter estabilidade, uma sequência, que seja uma peça muito importante para os desafios que temos pela frente, falou o CEO do Fortaleza SSAF Marcelo Paz. Breno se destaca em jogos difíceis, principalmente os de fora de casa, onde marcou gols contra Atlético Mineiro, RB Bragantino e Cruzeiro. É uma renovação muito importante para o Fortaleza por se tratar de um jogador que está tendo sua primeira experiência no clube em 2024 e já tem sido muito relevante com gols, assistências e pênaltis sofridos que resultaram em partidas vencidas pelo Fortaleza. Um jogador extremamente relevante, decisivo e contributivo para os pontos que alcançamos na Série A. Então, é com muita alegria que renovamos com ele com um projeto de carreira em um contrato longo. Esperamos que ele possa ser muito feliz usando as cores da nossa camisa e que possa ter uma trajetória cheia de títulos e muitas conquistas. Disse o presidente Alex Santiago. Ponto Fortaleza renovou contratos com Sacha, Pedro Augusto, Lucero, João Ricardo e Bruno